O ursinho bonito Vamos sonhar aventuras Voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos Eu sou o assinguinho Você é terpão Vamos fazer nossa festa Brincar na floresta O ursinho tarzã Enquanto o sono não vem Eu sou o chapéuzinho Você é meu galã Dança também Pelo salão É tão bonita Nossa canção Amanhã já vem Dorme em vão O sufocado não tem missão Vem meu mocinho querido Ator preferido Da minha estação Vou te sonhar colorido Bebendo bandido Na televisão Vamos deixar o cansaço Do mesmo abraço Eu quero a visão Não fique triste e zangado Se eu tiro de lado E te jogo no chão É! A meu ursinho palhaço Se eu tiro a pedaço Do meu coração Descança também É! 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 Cadê o gobalho, meu feno? Vamos lá, aqui ó. Alvente a gente. Você é o gobalho, meu feno? Não, 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 só um feno. Claro que sim. Isso quer dizer que o Chaves não é o ladrão. Mas é claro que eu não sou ladrão, por isso que eu não sei.